Ok, pessoal, Thiago falando e agora o assunto desse vídeo é tipos dinâmicos. Olha, um tipo de variável é o que a gente já viu muitas e muitas vezes nesse curso e em outros. É coisas como int, float e assim por diante. Agora, a gente viu também que esses tipos vão determinar o tamanho do espaço que você vai precisar para executar uma função na sua pilha. E vai determinar o tipo de ponteiro que a gente vai fazer para eles a partir do Base Pointer. Agora, como que em Python, ou em MATLAB, ou em JavaScript, a gente consegue ter rótulos como A igual a 1, depois A igual a Oi. A gente consegue ter isso sem nunca ter declarado int A. Como? A solução para isso é usar o heap. Ok, a ideia é que quando você tem uma chamada de variável em Python ou em JavaScript, ou então em MATLAB, em Java você precisa declarar assim, você vai ter, você vai verificar, olha, isso é uma operação de atribuição. Voltando lá para o Bison, você vai dizer, olha, tem um token, tem um identificador igual a alguma coisa. Ah, então você vai falar, olha, isso aqui é o nome de uma variável. Certo? Se é o nome de uma variável, eu posso dar uma checada em uma tabelinha e falar, eu já aloquei espaço para essa variável? Talvez sim. Talvez não. Se sim, quer dizer que eu tenho um espaço para ela lá no meu heap. Se não, eu posso alocar, eu posso usar um malloc. Ou algo assim. Tá, aí então, eu, como que eu faço essa atribuição? A variável A, ela tem que ser um ponteiro para alguma coisa que me diz. O tipo e o valor dessa variável, certo? Porque eu não sabia o tipo dela antes. Em C, eu sei, porque eu declaro os tipos da variável em tempo de compilação. Em Python, eu preciso descobrir na hora que eu acesso, em tempo de execução. Então, eu preciso guardar esse dado em algum lugar. Aí, eu vou ter lá alguma coisa que vai ser parecida com um struct, que vai ter o tipo e vai ter um valor. Alguma coisa nesse sentido. Aí, quando eu tenho uma atribuição, eu vejo qual é o tipo disso que está sendo atribuído. Qual é o tipo da minha variável. Aí, então, eu escolho. Eu executo isso, eu forço a barra, eu... Quer dizer, o que eu tenho que fazer agora? Questões interessantes. Se forem duas variáveis do mesmo tipo, é muito fácil saber o que eu faço. Se for dois inteiros, eu somo. Quer dizer, se for um inteiro, eu atribuo e assim por diante. Se eu tenho uma variável A, que já era uma string, e eu quero atribuir um inteiro, eu deveria travar ou eu deveria sobrescrever. Mais ainda, se eu tenho a seguinte operação. A mais igual B. Se eu tiver isso, eu devo... E são tipos diferentes. Eu devo converter tipo. Eu devo travar. E como que eu converto esses tipos? Por exemplo, se você tenta fazer em Python oi mais um, isso aqui vai te dar um erro. Certo? Python erro. Em JavaScript, isso aqui vai te dar uma string oi um. Porque ele converteu o um para a string e fez um append na string e anexou na string original. Quando você permite fazer tipos diferentes, quer dizer, tipos incompatíveis, executar em operações, você tem tipagem fraca. Se, quando você tem tipos incompatíveis, você trava, é porque você tem tipagem forte. Outra coisa. Se você declara os seus tipos em tempo de compilação, ou no seu código, você tem tipagem estática. E se você declara isso automaticamente no tempo de execução, como é o caso de Python e MATLAB, você tem tipagem dinâmica. E agora você sabe como a gente implementa cada uma delas. Tudo depende de como você define a sua linguagem. Uma das opções é você declarar isso tudo quando você está lá na etapa do Bison, ou do YAC, fazendo a sua linguagem, se é que você optou por usar o Bison para fazer isso. Bom, é isso pessoal. Abraço, até a próxima. E até a próxima. E aí E aí